Olá, tudo bom? Bem-vindo ao curso de Marketing para Games. Gostaria de primeiro agradecer a sua participação e por acreditar no nosso trabalho. Antes de estarmos estartando, deixa eu falar rapidinho sobre como vai ser a nossa metodologia. Semanalmente vocês vão ter um ou mais vídeos, não só mostrando o caminho das pedras, enfim, passando dicas, como também orientações. Na verdade é um trabalho de consultoria, onde eu vou estar compartilhando com vocês qual a melhor forma de você estar não só divulgando o seu jogo, mas querendo engajamento em relação aos players, bem como também técnicas de forma de monetização, publishers, enfim, vários estratagemas em relação ao mercado, até porque é um campo minado. Eu sei, você sabe também que trabalhar horas, meses ou até anos a fio, a pavio, virando noites e noites e ver o seu jogo não acontecer é realmente frustrante e faz até você querer desistir daquele, enfim, daquele segmento de mercado, né? É como você ver um grande foguete ser lançado para chegar à lua e ver explodindo no meio do caminho. Realmente acaba aí, despedaça muitos corações, né? Mas eu quero compartilhar com você como é que vai ser. Além de semanalmente estarmos compartilhando aí os vídeos, também vai ter material para download, você fica à vontade para entrar em contato comigo para poder pegar dicas, opiniões, críticas e sugestões sempre são bem-vindas, pois é isso que nos faz crescer, tá ok? Então, vamos estar aí começando com o curso de marketing para games aqui pela Camarão Digital. Bem, o primeiro passo, acredite ou não, é começar pelo fim. Como assim começar pelo fim? Tá louco? É, o que acontece? Todo mundo começa mais ou menos aquela coisa, faz o jogo mais ou menos na pegada do que está acostumado a jogar, depois eu quero falar disso também, enfim, ou no meio do caminho chama dois, três amigos para desenvolver junto, dos dois, três amigos acaba virando só você, trabalhando sozinho. Em suma, a coisa dificilmente chega a ser a metade do caminho que dirá no final na conclusão. E quando chega na conclusão, o grande, vamos dizer assim, empate é de fazer o seu jogo sequencial, de fazer pessoas jogarem, enfim, tem todo o caminho aí espinhoso para se chegar até lá. Por quê? Porque as pessoas começam pela ponta errada do processo, começam pelo início. Aí você deve estar se perguntando, tá, eu vou começar por onde? Pelo fim. Eu sempre aconselho os meus alunos a começarem pelo fim. E o que é começar pelo fim? Começar pelo fim é você escolher a plataforma de publicação, tá? Seja ela mobile, né? Não importa se tablet ou smartphones, tá? Consoles ou computadores. Enfim, não importa qual vai ser a plataforma, mas você tem que primeiro escolher, tá? Bem como público. Aí você fala, como assim como público? Acredite, marketing pode não ser uma ciência, mas está muito próximo. Vamos lá, vai. Primeiramente, vamos citar aí exemplos. Você que já pergunta o esporte coletivo, seja uma vez ou outra, pega todos os dias, deve ter visto que diferentes pessoas de diferentes idades, que não são jogadores convencionais, que vão lá, chegam em casa, liga o computador ou puxar vídeo console na TV e joga, ou seja, os no players, né? As pessoas que não são jogadores, são os vulgos, jogadores casuais. Você já deve ter observado que eles estão lá, não tem observado, né? Que no coletivo tem pessoas de diferentes idades, jogando jogos, por exemplo, de quebra-cabeça, esporte, jogos aí, puxa vida, de estratégia, ação, etc e tal. Enfim, em suma, você já deve ter observado bastante isso, né? Mesmo que você não pegue transporte coletivo, muitas vezes aí, puxa vida, no consultório médico esperando o médico te chamar, você deve ter observado que em todo e qualquer momento ansioso, dentro de uma sociedade, as pessoas estão fazendo, sabe o que? Jogando, exatamente. Então, esse é o no player, tá? Esse é o público. Então, você tem que se decidir. Primeiramente, o público e a plataforma. Vou optar pelos no players ou vou optar pelos players? E aí, são dois caminhos aí que tem uma bifurcação aqui, são caminhos bem diferentes, bem distintos, tá? E aí, gostaria de falar o seguinte, depois de definir a plataforma e o público, é traçar a estratégia, mas vamos abordar nessa aula de hoje apenas esses dois itens, plataforma e público. A escolha da importância da plataforma é muito grande, pode fazer toda a diferença. Por quê? Pelo alcance, tá? E pelo tipo de público que costuma usar essa plataforma, precisaria dizer, né? Que temos mais smartphones no Brasil do que pessoas, né? Enfim, então por aí você já tem uma deixa, tá? Significa que seja necessariamente o melhor caminho? Não. Significa isso. A gente vai estar abordando cada plataforma e tipo de público, tá? Então, fica tranquilo. Vamos lá. Os não jogadores. Vamos falar aí dos não jogadores e, seguidamente, vamos amarrar isso com a plataforma. Os não jogadores são aqueles casuais. Todo momento ansioso, fila do banco, consultório médico, transporte coletivo, etc. E afins, ele tá lá, ó, jogando, né? Seja aí via tablet, que hoje não é tão comum, né? Pessoalmente, aí depois dessa crise, etc. E via smartphone. Em suma, tá aí lá, né? O fato é que, né? Eles têm um comportamento diferenciado. Não necessariamente todo dia ele tá jogando o mesmo jogo. Às vezes ele tá alterando entre dois ou três, ok? Ou, às vezes, ele tá muito viciado em um único jogo. Mas quando zera ele, ele já procura outro ou a continuação do mesmo, ok? É por isso que, normalmente, sempre estão jogando. Até mesmo quando vão no banheiro fazer suas necessidades, né? Tão lá no trono e, ó, jogando. E você sabe disso, não é? Então, como você pode ver, é uma plataforma de varejo, né? Muito bem servida. Pois você tem um número muito maior de jogadores casuais do que de jogadores de mercado segmentado. Significa que uma é melhor ou pior do que a outra? Não. Mas significa que você tem que traçar estratégias diferentes. Obviamente, vamos estar mostrando isso ao longo do curso. Mas, nessa primeira aula, deixamos claro que um grande público, na verdade, o maior público mesmo de varejo, em termos de games, são os não jogadores. E a plataforma de maior alcance é mobile, tá? Aí vem a pergunta. Ok. E qual o tipo de jogo? Calma, que isso vamos deixar pra próxima aula, tá ok? Por hoje, já entendemos que temos um caminho que tem duas bifurcações, né? Mesmo o mobile, que você aí vai estar optando. Inclusive, há diferenças com relação, dependendo do teu jogo, pra poder rodar em dispositivos de um ou de outro. Questões de fabricante, o que é melhor? iOS, Android, enfim. Vamos estar falando disso também na próxima aula. Mas hoje ficou claro pra você que um dos caminhos é o mobile e os não jogadores. E que os não jogadores estão sempre jogando em qualquer momento ocioso. Até mesmo quando vão ao banheiro. E que mobile, no caso, é a plataforma de maior alcance. Na próxima aula, vamos estar em continuidade. E eu vou estar preparando pra vocês um material, na verdade, uma apostila. Praticamente um livro com todos os detalhes técnicos e caminhos pra vocês estarem seguindo, tá bom? Se inscreva no canal, compartilha. E o meu muito obrigado. Até a próxima semana, tá ok? Transcrição e Legendas por Querida Criança e Legendas por Querida Criança de Deus.